Com a palavra, no pequeno expediente, nobre deputado Pedro Kemp. Senhor Presidente, quero apresentar aqui uma moção de congratulação aos senhores Leonel de Souza Minotti, Aloysio Ney Timóteo, Carlos Norberto Baez, Carlos Renato Ramos Nunes, José Tomás de Souza, Marcelo Feliz Félix Soares, Marco Aurélio Jacinto Silva, Max Dourado Azambuja Andrade, Merson Alen Blanco e Nilson Gonçalves Cáceres, investigadores e escrivãs de polícia, integrantes do quadro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, pelos 25 anos de dedicação à Polícia Civil e pelos relevantes serviços policiais prestados à segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul. E aqui nós ressaltamos que esses policiais civis realizaram concurso público em 94 e ingressaram na Academia de Polícia em 1998, sendo a primeira turma da Cadepol, anteriormente denominada AESP. Essa turma se destacou por realizar a Academia em Tempo Record, em que foram utilizadas as mais modernas técnicas policiais da época, as mesmas utilizadas pelas polícias dos estados do Rio de Janeiro e do Paraná. Todos esses policiais trabalham em delegacias operacionais, tais como DEAN, DENAR, Sexto DP, atuando na atividade FIM, sendo profissionais dedicados e altamente treinados para situações de risco e atendimento ao público. Diante disto, esta Casa de Leis presta homenagem a servidores que completaram 25 anos exercendo com excelência a atividade policial. Era o que tinha, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.